Nós acabamos de tentar enfatizar as diferenças que há do ponto de vista de um receptor quando nós estamos lidando com blocos bem definidos, de bits, por exemplo, e esses blocos não interferem um no outro, e sequências, onde a gente tem esse contínuo fluxo de informação e aí um determinado bit acaba influenciando os outros bits posteriores, por exemplo, os L próximos bits. Então, pedagogicamente falando, fica bem chato de, depois nós temos feito essa diferenciação entre os códigos de bloco e os códigos convolucionais, no aspecto dessa característica, a gente agora falar que, na verdade, eles se tornam um pouco mais similares porque a gente acaba tendo que blocar os códigos convolucionais. Então, bora ver um pouquinho o porquê disso. A motivação é que se a gente está lidando com sequências e se a gente é zeloso e quer fazer a decodificação ótima, nós teríamos que esperar, então, sequências de tamanho infinito serem processadas para que a gente possa tomar, então, uma decisão ótima, já que é recorrente essa dependência dos bits em relação ao dado bit de entrada agora. Os próximos bits vão, enquanto durar a memória, vão depender desse bit de entrada atual. Isso não para nunca. Não é como no processamento em bloco que eu tenho bem definido a fronteira de até onde vai, digamos, a relação ou dependência de bits dentro dessa palavra código. Então, o que a gente faz para poder restringir a latência? Uma vez que eu transmito e quero que o receptor comece a decodificar. Então, essa latência precisa ser mantida em patamares razoáveis. Para que haja, por exemplo, uma conversa a partir de uma telefonia VoIP, eu tenho, então, que fazer o meu decodificador já iniciar o processamento, sem esperar que o transmissor desligue. E essa latência, então, vai ser controlada, a gente fazendo o truncamento do bitstream do código convolucional em pacote. Aqui é para evitar chamar de bloco. A gente pode chamar de pacote. E aí, o código convolucional acaba ficando um pouquinho mais parecido com o baseado em bloco. Porque essa decodificação acaba tendo que ser feita de tempos em tempos. E se você tiver interesse, a gente não vai explorar isso agora nessa discussão, mas essa similaridade é efetiva. E se pode usar, por exemplo, o algoritmo de Viteb para decodificar códigos em bloco. Então, o LAT e DING é um dos livros que lidam com isso. Eu enfatizei aqui essa seção, onde eles tratam do assunto. E fazer esse tipo de abordagem, de usar uma detecção de maximum likelihood para sequência, na hora que a gente quer decodificar um código de bloco, faz sentido se o bloco é relativamente grande. Senão, não faz muito sentido. Então, eu adicionei esse slide só para ressaltar que, conceitualmente, a gente tem o código convolucional fazendo que o decodificador trabalhe de uma maneira bem diferente do decodificador do código em bloco. Mas, na prática, para que a gente possa controlar essa latência, a gente acaba tendo que blocar esse nosso código convolucional e fazer a decodificação de bloco em bloco, ou, se a gente quiser distinguir e não chamar de bloco para não confundir com o código de bloco tradicional, de pacote em pacote. e aí, e aí, Obrigado.